Está aberto a partir do dia 26 o processo seletivo para os alunos que irão cursar os novos cursos do CETECMA. Então começa no dia 26 e termina no dia 31 de março o processo seletivo. Dessa vez o aluno tem que fazer a inscrição dele diretamente na internet, no site da CETEC. O aluno que não tiver acesso à internet, for de baixa renda, que não tiver acesso à internet, ele pode se dirigir para o CETECMA e aqui os nossos funcionários irão fazer a inscrição dele. Ele só tem que postar consigo a identidade, o CPF e o comprovante de residência. O aluno que tem 18 anos e está cursando qualquer série do ensino fundamental ou do ensino médio, ele está apto a fazer nossos cursos. Fazendo o curso, participando, tendo 75% de presença e uma nota no mínimo 5 e no máximo 10, a partir de junho esses alunos que estão entrando agora irão para o primeiro emprego. Está acrescentando dois cursos no nosso mercado, que é auxiliar de maquiagem, depilação e cabeleireiro e operador de caixa. Que está acrescentando nos cursos que nós já tínhamos. Nós temos auxiliar administrativo, nós temos auxiliar em gestão de pessoas, marketing e vendas e esses dois novos cursos. O nosso objetivo principal é pegar o aluno de baixa renda e que vende escola pública. Esse é o nosso alvo principal para que a gente possa dar um emprego, dar uma oportunidade para esse aluno, através do programa Estágio Viva Meu Primeiro Emprego.